Cítico 22 Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo Diz a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel Que a mim me santificam, para que não profane o meu santo nome Eu sou o Senhor Diz-lhes, todo homem que entre as vossas gerações De toda a vossa descendência, se chegar as coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor Tendo sobre si sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face Eu sou o Senhor Ninguém da descendência de Arão, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas santas Até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver Ou aquele que sair seme da cópula Ou qualquer que tocar algum réptil pelo qual se fez imundo Ou algum homem pelo qual se fez imundo, segundo toda a sua imundícia O homem que o tocar será imundo até a tarde E não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água E havendo-se o sol já posto, então será limpo E depois comerá das coisas santas E depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão Nem o diarista comerá das coisas santas Mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa com o seu dinheiro, aquela comerá delas E os nascido na sua casa, estes comerão do seu pão E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada E não tiver filho e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade Do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele E quando alguém por erro comer a coisa santa Sobre ela acrescentará uma quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa santa Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Jael, que oferece ao Senhor Nem os farão levar à iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas Pois eu sou o Senhor que o ai santifico Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Falarão e a seus filhos e a todos os filhos de Jael E diz-lhes, qualquer que da casa de Jael ou dos estrangeiros em Jael Oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias Que oferecem ao Senhor o holocausto, segundo a sua vontade Oferecerá macho sem defeito, ou dois bois, ou dois cordeiros, ou das cabras Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor Separando dos bois, ou das ovelhas um voto, ou oferta voluntária sem defeito, será Para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges Estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar Porém, boi, ou gado, miúdo, comprido, ou curto de membros Poderais oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor Não fareis isto na vossa terra Também da mão do estrangeiro, nenhum alimento oferecereis ao vosso Deus De todas essas coisas, pois a sua corrupção está nelas Defeito nelas há Não serão aceitas em vosso favor Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra Sete dias estará debaixo de sua mãe Depois, desde o oitavo dia em diante Será aceito por oferta queimada ao Senhor Também boi, ou gado, miúdo a ele e a seu filho Não degolareis no mesmo dia E quando oferecer de sacrifícios e louvores ao Senhor O oferecereis da vossa vontade No mesmo dia se comerá Dele nada deixarás ficar até pela manhã Eu sou o Senhor Por isso guardareis os meus mandamentos E os cumprireis Eu sou o Senhor E não profanareis o meu santo nome Para que eu seja santificado no meio dos filhos de Jael Eu sou o Senhor que vos santifico Que vos tirei da terra do Egito Para ser o vosso Deus Eu sou o Senhor Que Deus tenha misericórdia da humanidade Amém